Uma coisa que vai fazer você ganhar espaço no teu armário é utilizar os cabides finos. Eu gosto muito de indicar o de veludo, que é bem fininho e que não deixa a roupa escorregar, mas pode ser qualquer outro cabide mais fininho. Eu trouxe esse de veludo porque é um dos que eu mais gosto de usar. E ele, está vendo, é muito fininho em comparação a um cabide de madeira. Cadê? Aqui, olha. Tem gente que ama esse de madeira. Mas vocês podem reparar, deixa eu ver se dá para ver aqui a diferença. Olha, a diferença de grossura de um para o outro. Olha só. Está vendo? Esse aqui tem a grossura de um dedo quase e esse daqui de uma unha. Então, você multiplica, cara, num armário, a gente tem aí uma média de pelo menos 80 a 100 cabides. Não se assustem quando vocês forem trocar cabides da casa de vocês, que vocês forem contar e que vai dar assim, 150, 200 cabides. Meu Deus! É isso mesmo. Até porque é uma peça por cabide, né, minha gente? Tá bom? Sim, se você não estava sabendo disso aí, eu estou falando isso agora para você. É uma peça por cabide, gente. Porque o que a gente mais faz? Coloca um monte de coisa, né? Coloca uma blusa, um casaco, uma calça. Aí, o que a gente usa? Só a peça que está por fora. Tchau, tchau. E aí